Fala o mal da Imperial, muito work isso não é normal Dales do West, só falam mal, yeah yeah Mandaram indiretas em vão, dales do West Só mandaram indiretas em vão, wow Mandaram indiretas em vão Mandaram bife em vão, é insana A minha tropeira, nós estamos pra brincadeira Bivão, eu sou baboseira, é a primeira Dessas Twitter, enquanto reira, sabe que um nigga exagera É a primeira, dessas Twitter, enquanto reira, sabe Fala o mal da Imperial, muito work isso não é normal Dales do West, só falam mal, yeah yeah Mandaram indiretas em vão, dales do West Só mandaram indiretas em vão, wow Mandaram indiretas em vão, dales do West Só mandaram indiretas em vão, wow Mano indiretas em vão, yeah, até parece um foragido da lei Bato esses putos, não respeito normas Canto bem, até parece casal, mas entendo o game Tipo nada, olho pro reira, mas não vejo nada Objetivo do reira é reira, não tô preocupado Se eu tô a fazer a minha shit, se eu tô incomoda Não tenta competir com a minha gang, porque já vi que nigga não convence Que duvidades comigo, nigga humilho Mata esse rap, nigga sem castigo Enquanto reira só fala de mim, eu tô focado com a minha gang Nigga não se mete comigo, eu sou muito foda Eu exagero tantos beats que nisso nem para Yeah, yeah, wow, yeah, forever Falam mal do imperial, muito rock e sonê normal Dales do West só falam mal, yeah, yeah Mandaram indiretas em vão, dales do West só mandaram indiretas em vão Uau, mandaram indiretas em vão Dales do West só mandaram indiretas em vão Uau, mandaram indiretas em vão Uau, mandaram indiretas em vão Abra a minha nigga, então cê pensa Eles dizem que eu não mereço Ai, liaços não me dão medo Desse inveja dispensa a tua presença Não aponta o dedo que faço no beat, nigga, é muito feio Não mereces meu coração Eu sou dedo do meio, madafucka básico Fazendo barulho, é video Só falando a mão nas costas, rap é fake Mas que nem levam que, oh, BF é Kenny Até o Mac que é monstro que incendiou Diz antes de que me parei fazer bote de babulo Que que é essa foda a tia? Eu vou cantar e o meu dia cheia Não aceita espodificar, eu sei que to fazer Tá te irritado, BF é fatal Tio de vida é imperial Tô burro começou bem agora Acabou mal, só lançaram um som agora Esparrochado Falam mal da imperial Muito rock e sonê normal Dales do West só falam mal, yeah, yeah Falam mal da imperial E walk e sonê normal Thales do West só falam mal, yeah, yeah Mandam direitas em vão Thales do West só mandaram indireitas em vão Oh, mandam direitas em vão Thales do West só mandaram indireitas em vão Oh, mandam indireitas em vão S.S. Music Record